Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos! Música Toque, toque, toque na porta do capitão, prende logo pra soltar a musiquinha do plantão, a musiquinha do plantão. Ai meu Deus, quando será? Chega a dar uma emoção, só da gente imaginar a musiquinha do plantão, a musiquinha do plantão. Vai ter grito na janela, muita comemoração, quando a gente ouvir aquela musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Passaporte tá entregue, agiliza e xandão, bota logo pra tocar a musiquinha do plantão, a musiquinha do plantão. Se eu estiver tomando banho, saio cheio de sabão, vou pra rua festejar com a musiquinha do plantão, a musiquinha do plantão. Já tô pronto pra folia, o cavaco tá na mão, pro meu bloco desfilar com a musiquinha do plantão, a musiquinha do plantão. Me interrompe logo essa programação, carnaval vai ser demais com a musiquinha do plantão, com a musiquinha do plantão. Bomba atômica, a casa caiu de vez. O general Freire Gomes, ex-chefe do exército, ontem depôs por oito horas na polícia federal e confirmou que o Bolsonaro pediu pra ele dar golpe de estado, que foi ele quem disse que não daria o golpe. Teríamos hoje uma ditadura bolsonarista no Brasil se este general tivesse concordado. Então ontem ele falou por oito horas, tá aqui notícia da CNN, ele confirmou as reuniões e a minuta golpista. Então agora não falta mais nada pra prender o chefão da quadrilha, viu? Agora a casa caiu de vez. ...do exército e general da reserva, Marco Antônio Freire Gomes, confirmou em depoimento à polícia federal ter presenciado reuniões onde foram discutidos os termos da chamada Minuta do Gol. A apuração é exclusiva dela, Gabriela Prado. Ela conta todos os detalhes pra gente a partir de agora. Pedro, vamos lá então. Ontem Freire Gomes prestou depoimento à polícia federal por mais de oito horas. Eu fui conversar com fontes ligadas à investigação pra saber o conteúdo desse documento. Há uma preocupação em manter em sigilo boa parte do que o general falou, já que a partir desse depoimento podem vir novos passos na investigação. Mas o que eu consegui confirmar é que Freire Gomes afirmou à polícia federal que sim, houve encontros, reuniões em que se trataram termos de minutas golpistas. Ele, ao dizer isso, confirmou uma informação que foi dada na delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid. Então essa é a informação que a gente tem neste momento, a confirmação do então comandante do exército em 2022, de que sim, houve reuniões para tratar termos de uma minuta de golpe de Estado. Lembrando que a gente está falando da operação Tempo da Verdade, que já ouviu mais de 20 pessoas sobre essa investigação pra apurar a possibilidade de uma tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, foi intimado a prestar depoimento e ficou em silêncio, assim como outras pessoas da alta cúpula militar. Quem a gente sabe que falou até o momento, por exemplo, foi o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também na semana passada o general Estevão Teófilo, e agora a gente tem essa confirmação do depoimento de Freire Gomes, que foi o depoimento mais longo. Ele ficou na sede da Polícia Federal até as duas horas da manhã deste sábado, porque além das oito horas de depoimento, depois que se encerra o depoimento, é de praxe que se leia todo o teor pra que a defesa, a testemunha, no caso Freire Gomes foi, dar depoimento como testemunha, se informem de tudo que está sendo levado a partir daquele depoimento e eles assinam um termo dizendo que tudo consta conforme foi dito à Polícia Federal. Então, foi o depoimento mais longo, ele chegou por volta das três horas da tarde, só saiu da Polícia Federal às duas horas da manhã deste sábado, e a gente tem a confirmação dessa informação de que Freire Gomes disse, então, que houve sim uma reunião pra se tratar de, em termos de uma minuta golpista, uma informação que primeiramente foi repassada na delação de Mauro Cid. Pra gente trazer um pouco mais de detalhes, no que Mauro Cid falou à Polícia Federal na delação, é de que depois das eleições, houve uma das reuniões que ele citou, é que teve um encontro entre a alta cúpula das Forças Armadas, então os comandantes da Força Aérea Brasileira, da Marinha e da Aeronáutica, e que foi tratado a uma minuta golpista. Então, essa é uma das reuniões, por exemplo, que a gente já tem, que saiu ali da delação de Mauro Cid. Mas quando a fonte me colocou, ela disse reuniões, disse inclusive, no plural, reuniões que discutiram minuta de termo golpista. Vamos colocar aqui também o papel de Freire Gomes até agora, nas investigações. Lembrando que ele foi convidado a ir à Polícia Federal, depois do desencadeamento da Operação Tempo da Verdade, ele estava na Espanha com familiares, e assim que retornou, foi prestar o depoimento ontem à Polícia Federal. Havia uma dúvida se ele seria colocado na condição de investigado ou de testemunha. Por quê? Na sexta-feira passada, o general Estevam Teófilo disse à Polícia Federal que Freire Gomes, que comandava o Exército, sabia que Estevam Teófilo iria se reunir com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em uma reunião que, segundo a PF, tratou sobre minuta golpista, sobre a tentativa de um golpe de Estado, sobre os planos para isso. Diante dessa informação, ficou uma dúvida, já que era uma informação nova sobre Freire Gomes. E aí, no início do depoimento, ele foi colocado para o general todas as questões que havia sobre ele na investigação, e ele pôde, então, dizer para a autoridade policial que escolhia ser testemunha. Nessa condição, ele se compromete a dizer a verdade. Diferente de um investigado, que a gente viu muitos, pode ficar em silêncio para não produzir provas contra si. E até o momento, então, o que a gente tem também escrito ali na investigação que deu base para a decisão do Supremo Tribunal Federal para desencadear a operação, é que Freire Gomes não teria compactuado com a possibilidade de um plano de golpe de Estado. Então, a gente aguarda os próximos desdobramentos, mas já com essa confirmação de que o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disse à Polícia Federal que sim, tiveram reuniões para tratar de, em termos de uma minuta golpista, uma informação primeiramente repassada na delação de Mauro Cid. Pedro. Gabi, essa sua informação é essencial para as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal de uma suposta tentativa de golpe. Porque, conversando com os investigadores da Polícia Federal, um dos principais objetivos deste depoimento do general Freire Gomes era justamente entender o movimento que estava sendo feito, supostamente, por essas pessoas na tentativa de mobilizar as Forças Armadas para uma tentativa de golpe, um depoimento muito longo, que a PF já tinha dito, que tinha contribuído para as investigações, e agora você confirma que ele realmente participou de reuniões que trataram de uma minuta golpista, essa informação importantíssima que a Gabriela Prado trouxe para a gente e que vai, evidentemente, trazer novos desdobramentos nesta investigação. Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu, Gabi, sobre este assunto. Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para os vídeos de hoje.